A CIDADE NO BRASIL 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 Seis horas de prova até agora, a gente já teve muito calor e agora está caindo o maior pé d'água. Está sendo tudo que o mountain bike pode oferecer. Já já a gente vai entrar na parte noturna que vai deixar a competição ainda mais emocionante. A partir das 11 horas de prova, a última hora não existe mais troca. Isso exigiu um cuidado maior das equipes de montar estratégia, porque se você tem um atleta que já está rodando há muito tempo, se ele chegar aqui e já estiver nesse horário, ele não pode trocar mais e vai ter que estender. E já houve troca de resultado em função dessa estratégia, entendeu? Então acabou dando um tempero a mais nos últimos anos. Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Faltam só cinco minutos, galera Um minuto, galera, um minuto pro final Falta um pouquinho agora Preparar pra contagem regressiva aí Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, acabou O maior prêmio pra quem faz as 12 horas é completar A pessoa que tá aqui tá afim de completar a prova Não tá preocupado se vai ganhar uma medalha, se vai ganhar um troféu Tem galera aqui, tem gente que participa desde a primeira edição do 12 horas Conta mais que 12 horas, desde o princípio, ela teve o foco nos amadores O pessoal que gosta de pedalar de final de semana, que treina Tem gente profissional também do esporte Tem aqui hoje participando o Odair Pereira O Márcio Raveli, que foi o maior campeão brasileiro de todos os tempos Tá aqui, então, pro amador, é muito legal você tá pedalando do lado dele A grande festa é de todo mundo, né O pessoal que tá aqui pra se divertir Ah, são 12 horas de muito pedal E aí Oh Thank you Obrigado.